o que não vai ter como adquirir o veículo um já foi o que é moleia senta o colo do paulo eu morro você já faz toda noite passou um avião em cima do aeroporto pediram o drop dois já foram coloca no hard a missão pra mim colocava cinco xícaras depois dos dois pilhos nossa trocadilha boa eu sabia que ia fazer piadinha então eu já adiantei trocadilha inteligente seu cara tá contra Ted casal B põe dois xícaras, dois f18 e dois grifos pronto, tá resolvido não tem problema e tira aquele pesadador dos ares que ta mais pra mordedor de fronha dos ares eu sei se quiser dificultar deixa um dois xícaras oh caramba quem ta de mim? cadê o corno? não vou sair daqui vai tirar também aqui que fofo? vc 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 Eu sei, por isso que eu não estou saindo aqui, está muito fácil, a gana dele é uma bosta. Filha da puta, soltou a hidroplana e me deu o senhor. Já vi que ele não é só Blackfoot, tem outro veículo bem no alto, em cima da município. É o Blackfoot em cima de mim aqui. Ah, Kajima, bem em cima de mim aqui. Só que eu não tenho ângulo para tiro. É um Kajima. Esse aqui é o SAH. É um Kajima e um Blackfoot. Blackfoot baixo e o Kajima mais alto. É uma bosta. Easy. Easy. O Chica já era. Easy. Vem na traseira dele. Tá me enchendo o saco esse Kajima aqui. Cadê ele? Tá em cima do demolidor, tá? Não vai ter ângulo. Já estou de tanque. Já foram três, hein? O Kajima foi. Vem, Metod, vem junto. Não. Ah, hum. Hahaha, har, ha, 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 ha. Isso ainda é bem treira. Fica isso aqui que eu estou vendo aqui. Oiêêêê. Hóa e�� Falta mais alguém? Colocaram um carro bem na entrada, que dá de brincadeira, né? Já foram seis Foi no hard Consertaram o veículo Eu vou comer alguma coisa Vai comer, vai Eu vou comer Deixa acabar, pô Então, isso parece muito, caiu muito